Participantes do BBB? Veja a lista de participantes do BBB. Vamo lá, me mandaram essa merda aqui agora. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Vamos lá, ver os participantes do BBB 2023. Quem está no BBB 2023? Veja a lista dos participantes. Paula e Gabriel. Vamo lá ver esse Gabriel. Gabriel é gato, hein? Gabriel, modelo já ficou com famosas Como Anitta e Luísa Sonza. E tem cerca de 50 tatuagens no corpo. De Ribeirão Preto Ele mora em Florianópolis E foi escolhido com 64% dos votos. Após a participação na Casa de Vidro Gabriel está no grupo Pipoca. Ele conta que tem um estilo de vida bem praiano E até se arrisca em pegar algumas ondas. Eu finjo mais do que surfo. Imagina tu chega no trabalho, na empresa E o cara fala assim Boa tarde, seja bem-vindo Qual o seu nome? Meu nome é Gabriel. Fala um pouco de você. Então, eu já peguei algumas famosas Como Anitta e Luísa Sonza E tenho 50 tatuagens no corpo. Eu também sou de Ribeirão Preto Marmola em Florianópolis E tenho um jeito bem praiano. Na verdade, eu até arrisco um surfe Eu finjo mais do que surfo. Vamo lá, o próximo é um participante. Paula. Vamo ver a foto da Paula. Paula tem 28 anos É biomédica. Biomédica não é nem biólogo nem médico, né? O que faz um biomédico? Até hoje eu não sei. De Jacundá no Pará Paula tem Luísa Sonza Como símbolo sexual Criada na roça Gosta de falar sozinha Ela agitou a casa de vida Dançou com o público Ensinou o passinho Se divertiu a relembrar do episódio Que usou um aplicativo de relacionamento E recebeu uma visita inusitada Do ex-namorado Paula avisou que não quer se relacionar com ninguém na casa Não quero nem saber de homem na minha vida Atrapalha o jogo Preciso do dinheiro É, mas aqui ela foi homofóbica, né? Ela já foi acusada de homofobia Primeira eliminada, né? Por que que ela não especificou aqui Que não quer saber nem de homens E nem de mulheres E nem de todos os outros gêneros Biomédico faz vacina? Ah, fala porra, né? Paula, 28 anos Ah, e a Paula é ruiva, ó Ruivo não Essa aqui é a caju, né? Aline Whirley Pô, essa aqui não é aquela Da novela da Vandinha? Integrante do grupo Camarote Cantora e comunicadora de 41 anos Tem medo de ser cancelada De aqui ser freira E quer inspirar mulheres pretas Aline fez sucesso no grupo Rouge E é casada com o Igor Hickley Com quem tem o filho Antônio, de 8 anos A cantora revela que É perigosamente silenciosa É bom e ruim Mas sou muito observadora Sou de fácil convivência Até a página 2 Ah, então é aquela que canta Aquela porra era pacto Lembra que descobriu? Era pacto com o demônio Por isso que não deu certo, né? Vamos lá E esse aqui eu sei Do Terra Samba, né? É, eu não pego Ónibus nem lotação Mas eu vi motivo De reclamação Me disseram Que ela está em todo lugar Nada mal O tiro do Terra Samba Nada mal Cesar do Terra Samba Cesar Já mudou de nome Tem tatuagens inusitadas E até participou do Terra Samba Com amigos Enfermeiro neonatal De 34 anos Participante do grupo Pipoca Ele quer retomar a fama Das épocas de Terra Samba Já fez botox no rosto Cabeção redondo Mas descarta fazer plásticas E garante que não tem preenchimento na boca São lábios de mel Porra, aí Maneira a entrevista, né? Como é que seria uma entrevista comigo, cara? Porra, imagina o meu aqui O Rodrigo é um fascista Filha da puta Que induz as pessoas A darem um prime pra ele Enquanto se finge de pobre E sofrido Joga games muito mal Finge que é sonista Mas na verdade é pecista Calvo e velho Está no programa Só para causar confusão Além disso É um servo das trevas E um lixo patético 8 de janeiro Transmitiu apoio As manifestações golpistas De Brasília Bruna Gripal Vamos ver Bruna Gripal Caralho Bruna não é legal, né? 23 anos Atriz e modelo Alguém já viu essa menina Em algum lugar? Atriz carioca De 23 anos Está no grupo Camarote Ela é descendente De gregos Entrou na TV Inspirada por Xuxa E se considera Intensa e explosiva Bruna Gripal Também já foi atleta E se arrepende Do nome artístico Ué, por que ela se arrepende Do nome artístico? Gripal é artístico? É... Solteira Ela também se classifica Como namoradeira Mas avisa que não tem intenção De ficar com ninguém Dentro da casa Não estou querendo amor Namoradeira Ele tem 27 anos E promete se jogar com tudo Na temporada Religioso Ele fez uma novena Que que é novena? Para entrar na competição E pedir pela saúde Do seu avô Gustavo tem cavalos De estimação E é fã de Harry Potter E recebe mais de 500 cantadas Por dia Nas redes Também solteiro Ele afirma que está No jogo aberto A relacionamentos Será que meu grande amor Está dentro da casa? Gato Gustavo 27 anos Fazendeiro e empresário Primavera do leste Recebe mais de 500 cantadas Por dia Fred Jornalista e influenciador Sempre sonhou com reality Lá atrás me escrevi Com um pipoca E agora estou me realizando Ele também tentou Ser jogador de futebol E já foi animador De plateia do Domingão É integrante Do grupo Camarote Fred tem um filho Com Bianca Andrade A Boca Rosa Ex-sister do BBB20 Atualmente está solteiro Mas garante que Saia com o coração em paz Esse aqui é Fred Desimpedidos Larissa É integrante do grupo Pipoca Personal trainer De 20 anos Já foi chavecada Por famosos Trocou mensagens Com o Lucas Lupo Larissa fez duas cirurgias plásticas Liposcultura E implante de silicone Hoje estou bem satisfeito Com o meu corpo Ela também foi Vendedora de bíblia E gosta de cantar No chuveiro E está solteira Desde fevereiro Depois de terminar Um relacionamento De seis anos Essa aí filho Ou Estavão É essa aí Puta que pariu Essa aí mesmo Larissa Porra Personal trainer De 20 anos Larissa 24 anos Larissa Vamos ver Como é que vocês sabem Os negócios das mulheres Ih essa aqui É tipo Juliette Não é não Cara Como é que essas mulheres Tiram essas fotos Assim para ficar Por exemplo Se eu chegar aqui Tirar uma foto Vai ficar toda escrota a foto Parece uma porra Tipo Sei lá Se é profissional Essas porra Ela deve tirar foto Com câmera de cinema Iphone Vamos lá Ricardo Ele é biomédico Mais um biomédico Atende pessoas da periferia O que biomédico faz O biomédico é que faz vírus Não é Tensões de cursar medicina Todo biomédico E se tornar geriatra Integrante do grupo Pipoca Ricardo relembra o preconceito Que sofreu na época do mestrado As pessoas diziam Que eu era uma farsa Até que um dia Eu explodi E confessei Yes Eu sou uma farsa No dia a dia Ando de skate Com o meio de transporte E atividade física Sergipano Revela ainda Que é muito fofoqueiro Médico fofoqueiro Que anda de skate Com o meio de transporte Pô Nem para fazer aquele transplante Para entrar no BBB Domitila Barros Nascida na comunidade Do Morro da Conceição Em Recife A modelo Atriz E ativista Pernambucana Tem 38 anos Ela foi a primeira imigrante negra A ser coroada Miss da Alemanha Em 2022 Agora como integrante Do Camarote Do BBB 23 Realiza o sonho de infância Ser artista da Globo A minha história É um pouco inusitada Muitas vezes Quando falo da minha vida As pessoas pensam Que é uma fantasia Domitila Barros Porra Com todo respeito Se ela ganhou Imagina as que perderam Até que aquilo Não tá feia não Nessa foto aqui Ela tá feia Ah não Até que ela não é feia não Porra Isso aqui é o bait do Resende Bota a mulher de biquíni Aqui e tu clica É uma porra de uma praia Ela não é feia não Parece feia naquela foto ali Ah é Pra 38 Tá com o corpo enxuto Caralho Eu não aguento Nego que fica assim Porra Pegar meu notebook Aqui pra trabalhar O cara pega a merda Do notebook Fica no Twitter Tomando café No Starbucks Fica lá cancelando os outros É eu ouvindo Spotify Isso aí Spotify Antônio Cara de sapato Junho Ih esse maluco Não é o do UFC Lutador de MMA 32 anos Tem a trajetória De reviravoltos Na carreira Ele espera trazer a luta E a resiliência De continuar E saber lidar Com situações Às vezes você está perdendo Tem que virar o jogo Integrante do grupo Camarote Cara de sapato Amigo João Vicente De Castro E Cheio Suede Passou ano novo Ao alvo de Gabriel Medina Ah o surfista Ah esse aqui eu sei quem é Porra O que eu estou fazendo aí Cara Sara Aline Natural de Osasco A psicóloga de 25 anos Não veio ao mundo A passeio Conquistou sua independência Financeira aos 21 E sempre vai atrás Do que quer Sou uma mulher muito segura Muito intensa Amadureci muito rápido O BBB é o meu sonho Que me lembra Que eu só tenho 25 anos Porque as vezes Eu acho que sou uma mulher De 38, 40 Integrante do grupo Picoca Tem fama de falar muito Nunca mandou nudes E revela já ter ficado Com muitos integrantes de banda Caralho É grupas Grupes Grupes Sabe-se Rolly 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 Ficou com o mano pré dela né Sara Aline Psicóloga E analista de diversidade O que que faz Um analista de diversidade Lacração Ver se a parada Tá lacrante ou não Analista de diversidade E ela é do Rio Analista de diversidade Meu Deus do céu Onde nós vamos parar Eu pagaria para ver Rodrigo Baltar No BBB 24 Ah eu não tenho paciência Pra isso não Fred Nicasio Aos 35 anos Fred Nicasio É médico Fisioterapeuta E apresentador Viralizou na internet Por emocionar Uma senhora Atendida pela primeira vez Na vida Por um homem Entre suas conquistas Fala sempre Sobre sua liberdade Me orgulho de tantas coisas Que fiz ao longo da minha vida Mas principalmente Por ser um homem livre Entre outras curiosidades Ele tem 1,80m E se considera Uma pessoa espaçosa e gay Ele viralizou na internet Por emocionar Uma senhora Atendida pela primeira vez Na vida Por um homem preto Mas eu acho que eu nunca Fui atendido por ninguém preto Em hospital Eu acho que eu consigo me lembrar Da minha vida inteira Assim Desde criança Eu acho que eu nunca Fui atendido Não Médico não Enfermeira já Mas eu não falaria nada Ficar vendo a porra dos outros Cara Eu não sei né Kei Alves Com 23 anos Kei Alves é jogadora de vôlei E influenciadora Faz sucesso em plataformas De conteúdo adulto Tinha que ter uma né E também é jogadora Mais seguida Do mundo Nas redes sociais O integrante do grupo Camarote Promete agarrar As oportunidades do reality Para sair com o prêmio E ajudar sua família A gente que é atleta Nunca quer entrar Só pra participar Então na minha cabeça É um campeonato Cadê? Kei Alves Caralho Cássio Cruz é foda Tem todos Vamos ver Kei Alves Ah Ela tá mais bonita aqui Do que Porra Tem 7 milhões de seguidores Que porra é essa cara? Quem é que segue Kei Alves Cara Ah É porque ela é OnlyFans Olha a foto Cara Cara Na beira da praia É aquela porra Como eu já diria Aquela influência baiana E o motivo Todo mundo Já conhece Aqui o de cima Sabia o de baixo De E caralho Olha quem Bonitinha Ela Bonitinha Nem aqui Aqui também Marcelinho Carioca Aloysio Chulapa Pat E esse aqui é o Veloso Kei Alves Não é ela Ele tá botando ainda Aqui Ué Que porra é essa É outra Ah são duas Iguais E as duas Jogam vôlei Maneiro Maneiro É bom tu ser Apaixonado por uma Menina gêmea Sabia Porque tem duas Chances de pegar Porque se uma Não gostar de tudo Pode ir na outra Marília Integrante do grupo Coca Potiguar Potiguar é o que Algum Porra é essa Potiguar Nordeste 7 Rio Grande do Norte É índio É maquiadora profissional de índios Influenciadora digital e empreendedora Considera-se uma nordestina reta E diz que não vai facilitar a vida dos outros Sempre fui de arrumar brigo Não vou entrar pra fazer amizade Aquilo não é rolando de férias Vou infernizar a vida de quem me odiar Porra Até eu já tô odiando Tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais Seguida por Joaliete Antes mesmo da Paraibana entrar na BB21 É muito amiga de Bruna Gomes Campeã do Big Brother Desafio final Versão de Portugal Do reality Que namorou Felipe Neto Chato e feio Vamos lá Christian É nascido e criado em Caxias do Sul Tem 32 anos Formado em Educação Física Professor de Educação Física Foi vagabundo durante muito tempo O Instagram salvou os professores de Educação Física Agora ele bota Vamos dar uma malhada assim De manhã e posta no Insta Atua como empresário do ramo Filtness Mas já disputou o Mr. Universo Integrante do grupo Picoca Garante que tem tudo para ser um bom líder no BB23 Consigo convencer rápido as pessoas do que eu quero E tomar posição à frente nas situações É chamado de Paquito por conta do cabelo louro Participações e composições de crossfit E já trabalhou com o Ronaldinho Gaúcho Feio Não achei que o cara fosse bonitão Não achei feio Marvila Aos 23 anos o integrante do grupo Camarote é uma das grandes revelações do pagode nacional Que isso é homem ou mulher Ou homem ou mulher ou outros gêneros Aos 5 anos e se encantou pelo pagode a partir da adolescência Participou do The Voice 2016 e animou a cidade do rock em 2022 Sobre a oportunidade de estar na casa mais vigiada Logo avisa Podem esperar uma menina muito verdadeira sonhadora Que está indo ganhar Seu nome de batismo é Cássia Marvila Ela gosta de malhar pesado Está noiva e mora junto há 3 anos Vamos ver a Marvila 23 anos Analisando perfis É bonitinha ela né Ela canta Lacradora não É patriota É patriota Lá do Engenhão Lacradora Terrorista Será que ela vai estar na casa ou ela está presa? Deve estar presa lá com os patriotas né Bonita ela né Porra Só não vem me cantar pagode do meu lado Pelo amor de Deus Isso aqui é lá na Fundição Progresso Isso aqui é lá na Fundição Progresso Eu tenho uma foto aqui assim Só que eu não posso mostrar que eu estou acompanhado nessa foto Bruno Bruno é de Alagoas Tem 32 anos E é atendente de farmácia Animado Promete entretenimento E muita animação na casa O Brasil vai conhecer o meu Vrá 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 Do lepo Lepo Avisa Vou incendiar Participar com tudo Beber todas Se jogar É me jogar Sou inimigo do fim Eu sou o picoca raiz Com muito orgulho Integrante Se espelhou em Lady Gaga Para construir sua personalidade Acordo ouvindo música De Anitta Nas alturas E emagreceu 6kg Para entrar no BBB Bem gostoso Pô O cara que tem 32 anos E hoje Anitta Volta Manda um abraço Para a Polícia Militar De Minas Gerais Mais precisamente Da Lagoa da Prata O especista Fascista Taxista E polícia Se segue Tamo junto aí Galera Vamos pegar os vagabundos Maluco Vamos não Vocês pegam Eu tenho medo dos vagabundos Eu só fico só Atiçando o ódio Da galera Paca na caveira Tina Turner Jornalista e modelo Jornalista diplomada Ou jornalista do Twitter Jornalista diplomada do Twitter Tem que saber né E modelo de 29 anos Veio de Angola Há 8 anos E vive em São Paulo É analista de marketing Mãe de duas meninas E está focada no BBB Competitiva Promete dar trabalho Nas provas E conta que se preparou Para essa tarefa Fiz treinos intensivos Para isso Vou até o meu limite Se perco Fico com raiva Me puno na academia E malho em dobro Tina foi Miss Banguela Em 2012 Luta muay thai E adora mudar o visual Miss Banguela É o que é Mulher sem dente Bonitinha a Tina Turner Vamos ver a Tina Turner Caraca Como é que vocês tem Todos os Instagrams Cara Bonita ela Cara eu acho que Nesse BBB É a primeira vez Que tem mais preto Do que branco É a primeira vez né Antigamente isso tinha Só um Tipo Alan do Big Brother Jacaré Né Antes tinha só um Assim Que eles botavam E a Globo é racista Pra caralho né Sempre foi Aí agora eles estão Fazendo a diversidade né Ih Fudeu Patriota Fudeu Patriota Patriota filho 22 Golpista e terrorista Será que ela está presa Será que ela vai estar na casa Aí Patriota É foda Gabriel Santana Gabriel é ator Nunca ouviu falar Desculpa Tem 23 anos Ficou conhecido recentemente Por interpretar Renato Filho e maior caráter De Tenório Murilo Benício Não vi Em Pantanal Pantanal com Murilo Benício Pantanal não era com a Juma Maguar Fã de BBB E já tinha sonhado Algumas vezes Em entrar para o programa Mas levou um susto Quando recebeu o convite Quando surgiu a proposta Eu imaginava tudo Menos BBB Fiquei surpreso Mas topei na hora Integrante do grupo Camarote É conhecido Por ter interpretado Mosca Ih é o Mosca Um dos protagonistas do remake Ah não Mosca do remake Ah porra Primeiro Mosca original Ah eu acho que eu sei quem é esse cara Primeiro Mosca original Lembra do Mosca? Verdadeiro? Vamos ver Mosca original Esse Mosca aqui Olha a pata O que aconteceu com ela? Olha aqui a pata Caralho Tá velhão Mosca Parece o Felipe Melo E a única que eu segui É Vivi Eu sigo até hoje Eu vi Só por causa da Vivi Amanda Amanda é médica Caralho Só tem médico Ou médico Ou influencer Pica né É médico Ou influencer Ou atriz Amanda é médica intensivista Vive uma rotina puxada de plantões Determinada Corre atrás seus objetivos E está focada no prêmio Quando me oponho a fazer uma coisa Eu vou até o final Você nunca vai me ver reclamando Já zerou aplicativos de relacionamento E é uma fofoqueira assumida Solteira de ter mais sorte no jogo do que no amor Sou tão ruim no primeiro encontro que não tem segundo Porque o cara não quer provavelmente Seus pais não sabem que ela se inscreveu no BB23 O cara sabendo Só na hora do anúncio oficial Platinou o Tinder Tinder só tem psicopata né O médico intensivista Pô eu acho isso aqui bizarro O médico fica tirando foto dos caras Isso aqui bizarro Não gosto disso não Aham o cachorrinho Ai meu Deus Estou com tanta saudade do Neizinho Ah lá tirando foto dos caras Pô sai fora da mãe Sai fora Não tô sem você perder MC Guime Caralho tinha que ter um pobre né A integrante do grupo Camarote Cantor de 30 anos Decidiu aceitar o convite Para mostrar sua personalidade E se desafiar Foi uma das coisas mais loucas Que aconteceram comigo Estava com medo Mas sou fã do programa Será uma experiência única Casado com a cantora Lexa Ele entra na casa Comprometidíssimo E diz que está pronto pra guerra Essa Lexa é bonitinha né Já fez The Masked Singer Ao lado da mulher Porra Meu Deus do céu Acabou São só esses Será que não vai ter Participante clássico não? Um Giamma Sumi Será que não vai ter não? Um Rodrigo Cowboy Um Bambam Um Domine Será que não vai ter não? Um Prior O Prior era maneiro A galera odiava o Prior né Quem é o favorito pra ganhar Sempre é certo né Sempre é certo Se bem que no último eu errei Eu falei que ia ser o Acerola Filha da puta ganhou Nunca mais apareceu aqui Ganhou não Ganhou em segunda né Gabriel Pode até ser o Gabriel Gabriel tem um jeitinho de Moleque sonso né Moleque sonso Paula Não É rola Isso aqui rola também Se é a Terra Samba Rola Bruno Aguipão Rola Gustavo Rola Fred Desimpedidos Fred Desimpedidos é um cara de gente boa né Galera eu gosto do Fred Fred tem chance É um cara do bem né Larissa Foi chave a cada famosos Um bom currículo Foi vendedora de bíblia E gosta de cantar no chuveiro Solteira Depois terminar um relacionamento de 6 anos A namora desde 9 É menina decente Gostei da Larissa Ó Esse Big Brother Talvez seja até interessante assistir Porque vai ter essas pessoas lacradora E eles se fodem Quando o nego vê eles o dia inteiro Que nego vê que eles são hipócritas São chatos pra caralho São babaca É Igual aquela Carol Conga Vai ter esse estilacrador Mas vão se fuder Vai ser bom pra mostrar isso Domitila Hum Cara de sapato Não Aline Analista de diversidade Ó Tá pouco diversificada Ó Meu chat tá muito pouco diversificado Tem uma mulher nessa porra Será que a Letra é trabalhada na Ubisoft Na ferramenta de diversidade da Ub Que reprovou o Mário Esse aqui O médico que a mulher chorou Chato pra caralho Kay Já tá pelada na net Nego vai tirá-la rapidinho Marília Chata pra caralho Christian Chato Marvila Chata Que canta é? Que canta pagode? Chata pra caralho Bruno Chato pra caralho Acorda rebolando a Anitta Tina Tina a gente vai ter que ver Que ela é golpista Gabriel Santana Gabriel Santana Agarrola Amanda Chata pra caralho MC Guimê Puta que me pariu Outra vez Cara vai ser Fred Desimpedidos Gabriel E essa menina aqui Laraz Assiste os vídeos São esses? São os vídeos? Na verdade eu não tenho por que ver o vídeo As pessoas não tem nada pra me dizer É eu não Não tem por que você ver essa porra Por que que eu quero ver? Por que que você Por que vai? Por que? Por que ver? É podiam fazer um com pessoas assim né Goleiro Bruno Von Richthofen Elize Matsunaga Fábio Assunção Bolsonaro É podia ter um assim Paulo Cogos Pedrinho Matador Clodilis Não tem que ter com Robinho Monarque Nando Moura Nardone Marcela Porradeira O último que sobreviver ganha